Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Mooka trazendo para você o nosso último episódio da série do nosso querido Forza Horizon 1. Nem acredito que a gente chegou nesse episódio aqui que é o último. Então mano, a gente só tem aqui as pulseiras douradas para a gente fazer. Tem um evento de exibição aqui, dependendo do tamanho do conteúdo, a gente vai ter que resumir e deixar só as corridas que a gente acha mais interessante, beleza? Como eu já estou aqui bem próximo, eu vou fazer esse evento aqui que é de classe R3. Vamos lá ver qual é desse evento aí. Você chegou ao seu destino. Todos estão dizendo que você tem chances reais de conseguir o título, mas não se deixe enganar pelos anúncios de perfumes e seus assessores. Darius Flint é campeão do Horizon há três anos, simplesmente por ser o melhor piloto daqui. Certo, garoto. Você já teve os seus 15 minutos de fama. Todos os olhares agora estão de volta para a celebridade de verdade. Vamos, vamos! Cara, eu não vi na loja aquela Lamborghini, a sexta elemento que o Dario está com ela ali. Vem para a esquerda. Eu não vi aquele carro na loja, nem o Audi também. Será que removeram esses carros? Ou talvez eu não tenha a DLC, né? Acho que deve ser de DLC e eu não tenho. Eu não tinha... Eu tinha achado que eu tinha pego todas as DLCs. Eu tenho a... A DLC que é de Rally. E essa do R8, que é o Spyder lá. E essa Lamborghini eu não tenho. Então eu não devo ter comprado esses aí. E quem está acompanhando aí o aniversário de 10 anos do Fusa Roraes, o que você está achando dos eventos? Deixe aí nos comentários. Eu já fiz o primeiro evento de comemoração, é um evento sazonal. Gostei muito do Dodge Viper 2013, né? Que está representando o Fusa Roraes 1. O carro chegou muito bom, super apelão. Leveu a configuração de tonagem dele para o canal. E agora vamos ver na semana que vem, né? A intro também, celebrando aí o aniversário de 10 anos. Homenageando o Roraes 1. O Fusa Roraes 1 5 ficou muito top também. Eu gostei muito do evento para pegar o Viper, porque ele tem algumas partes lá, né? Que representam o Fusa Roraes 1 no início. Nossa, eu achei muito top. Só o restante que eu não achei muito legal, né? A gente gosta muito do Fusa Roraes 1. Não tem jeito. A gente gosta muito do Fusa Roraes 1. Rapaz, a gente está com mais da metade, hein? Olha só, a gente voltou para cá. Vamos fazer esse evento que a gente está quase indo desafiar o Darius. Faça o retorno quando for seguro. Você chegou ao seu destino. Lamento dizer que vou vencer essa corrida bem rápido, porque tem outro comercial para gravar logo mais. Vamos, vamos, vamos. 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 porcentagem um pouco mais de créditos também não tá travando né não sei que a gente assusta aqui que nem o Darius aqui empurrando a gente para fora a gente assusta e acaba travando aqui o pneu mas fora isso é tranquilo mano que gráfico maravilhoso hein eu não sei porque esse gráfico aqui ele é muito bonito mas ele não tem aquela aquele gráfico que é muito é que tem muito compromisso com o gráfico real né mas é muito bonito ele me lembra muito desenho cara não sei porquê por falar em desenho né Need for Speed tá chegando aí o que que você acha será que vai vingar esse novo Need for Speed mano eu achei muito audácio o desenvolvedor falar que a física do novo Need for Speed ela pode ser comparada até com um simulador né compatível com jogos de simulação acho que ele pegou um pouco pesado né isso aí são palavras do diretor nem o desenvolvedor do Forza teve uma audácia de falar coisa dessa né eu vi que tem a galera que fala que o Need for Speed não tem compromisso em ter uma física tipo de força tal cara eu acho que eu acho que é mais é questão de competência da desenvolvedora né eu acho também que o Need for Speed ele deveria ter pego um suporte da Codemaster que fez vários jogos da hora aí que nem grid tem muitos grids aí que são bons né principalmente auto esporte tem tem é tipo assim Dante Rally e tal Dante Rally tem Drift pô tem evento de Drift lá vou perder a corrida e mesmo assim é um jogo muito bom você tá ficando bom em correr nesse nível atenção a mais corridas com seu nome nelas em Gladstone essas corridas eu vou deixar para depois vamos focar aqui nas Sprint tá porque elas são mais rápidas né de fazer eu vou pegar essa aqui que tá escondida aqui tem que ser um carro R3 após 400 metros você chegará ao seu destino você chegou ao seu destino eu nem consigo dizer o quanto eu gosto de humilhar iniciantes como você eu tava na dúvida se eu pegar se eu pegaria esse carro aqui ou o Nubble eu não vou pegar esse carro aqui porque o Nubble a gente anda com ele no Horizon 5 né eu queria a McLaren F1 GT também mas a bicha custa 4 milhões tá doido eu acho que aquele carro lá se ela andar o que ela anda nos cursos atuais aí fica easy hein aí fica fácil ganhar o chefão tá bem que eu desliguei o freio ABS melhorou um pouquinho aqui questão de manobra mas nesse monte de bumping que tem aqui essa galera empurrando aí complica né vamos embora, vamos embora faltam dois, faltam dois só encosta o dedo no freio o carro já para nossa esse carro aqui ele dá um ele dá um salto velho muita potência vamos, 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 vamos buscar ele vamos ver se a gente consegue pegar o vácuo vamos é preciso consistência para vencer campeonatos continue marcando pontos deixa eu ver aqui outra sprint tem uma aqui ó tem um sprintzinho ah é classe A, vamos lá você chegou ao seu destino não é preciso ser Einstein para saber que se você quer brigar pelo título vai precisar dessas últimas corridas não estrague tudo vou te contar uma coisa novato se você chegar em sexto ou quinto lugar haverá uma caixa grátis do perfume Darius Flint na sua frente sim, pode me agradecer depois bora, 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 bora eu fiz esse carro aqui tracionar as quatro né porque eu sei que esse evento aqui é eu já sabia que era de rally eu acho que até corri nesse evento aqui aí eu resolvi fazer esse Toyota o Toyota aqui tá com um kit de carroceria muito bom bonitão pra caramba vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar na galera também eu ia pegar um tração traseira pra cá mas aí não dá certo não porque correr na terra com tração traseira no Forza já é complicado não é a toa que o Horizon 2 já começou a produção de você colocar a transmissão nas quatro né porque os desenvolvedores já sabiam que essa eles tem um suporte do Forza 7 aí como eles tem essa pegada aqui um pouco simulação né um simcade aí quando vem pra um jogo arcade né aí fica meio complicado né o carro fica mais pelo menos a característica do Forza Roraz é um carro que tem muita potência e que não é bem distribuída eu acho que se eles aumentassem bastante o nível de aderência eu acho que ia ficar de boa mano não teria necessidade de colocar a transmissão AWD nos carros eu acho que só deles ir lá ia aumentar muito o nível de aderência que nem o Dodge Viper que chegou pra gente aí de comemoração de aniversário no Forza Horizon 5 ele tem tanta aderência que ele até a tração traseira é um carro interessante só que assim como a galera já fala né que gosta de andar com a tração traseira primeiro você tem que acostumar com eles e depois só ficar com eles aí como não tem muita opção né tem mais AWD eu prefiro andar mais com os AWD mas tomara que no próximo Forza Horizon eles melhorem isso né o próximo Forza Horizon eu acho que não vai ser chamado de Forza Horizon 6 vai ser tipo Forza Motor Esporte novo né só que eles vão acho que eles vão utilizar um subtítulo né tem o pessoal achando que não vai ter mais Forza Horizon vai ter né mas eles acho que eles vão utilizar mais o número acho que não vai ser mais Horizon 6 talvez um Forza Horizon Brasil ou alguma coisa assim tipo sabe vamos ver vamos ver você continua a me surpreender positivamente quero dizer atenção há mais corridas com seu nome nelas em Gladstone cara não vou querer fazer essas corridas de rua agora não mano talvez na live deixa eu ver se tem mais sprint tem mais duas aqui né tem três aqui ah não esquece circuito mas tem uma bem aqui ó vamos fazer essa aqui ó você chegou ao seu destino droga eu odeio quando destruo os sonhos de todos os jovens iniciantes que entram nessa competição alguém deveria dizer para eles ficarem só nos cats ou algo assim bora ô legal essa linha de chegada ela tá lá no Horizon né ah cara tem um boneco verde lá também que tá lá ah e aqui tem eles mesmo velho eu vi um bem ali oh meu deus eu vi um bem ali cara só que lá no Horizon 5 eles estão um pouquinho mais gordinhos né aqui é bem magrinho o bonequinho verde eu vou ver se eu acho algum aqui para a gente dar uma olhada caraca velho o que é isso meu deus eu acho que a gente fez uma exibição aqui hein com aquele Peugeot eu acho que foi aqui vamos lá deixa eu virar aqui tem que virar aqui virar aqui ainda bati agora tem que chegar lá no Darius tem que chegar no Darius Darius tá lá no Horizon 5 né o pessoal aí da como é que é é das teorias disse que não pode ser mencionado o Darius né e falou foi todo mundo falou foi da galera até o Dunk né que disseram que o Dunk tinha sabotado o freio do do principal aqui né até o Dunk tá lá gente pô velho pô velho falar que o Dunk sabotou o freio do carro peraí o Dunk é o Dunk é mod boa nossa miserável o freio de propósito miserável será que dá tempo velho de buscar essa Lando vamos ver como é que o GTR tá de reta abaixada tudo santa ajuda ah vai pegar vai pegar vai pegar ah esse aqui a gente fez uma corrida aqui mesmo de exibição oh caramba essa daí Darius Darius eita breola que porrada que esse miserável eu quero essa Lamborghini dele aí velho não tem como né a gente aqui ia passar bora 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 não deu nem 300 outro resultado fantástico você está se aperfeiçoando mano a gente tá quase lá velho deixa eu ver vou fazer as duas sprint aqui mano cadê essa aqui ó vamos fazer essa aqui é classe S deixa eu ver deve ser Audi classe S será que eu tenho? vamos ver né cara eu acho que eu vou ter que comprar um carro né vou ter que comprar um deve ser um Audi eu só tenho um TT e esse outro aqui ó vou comprar um aldão aqui nós vamos meter um S1 nele ó vou apertar aqui o Y para alterar 1600 kg 1700 esse aqui tem 1600 só que esse aqui tá S1 já tá na S né esse aqui tem 1600 tá na A mano cara na moral estratégia vou comprar esse aqui ó deixa eu ver vou meter um amarelão nele né lógico o evento lá é S né então deixa eu ir aqui então vou meter um AS vai vai dar bom vai dar bom vamos ver aqui cara ó para chocão do Forza aerofolão aerofolão para ficar da hora pneuzão já vou botar um pneu de corrida tem uma roda aqui que eu acho que vai combinar com essa com amarelo tá essa roda aqui não tem no Horizon atual essa aqui ó tem ela só que é prata né aí essa versão não tem não eu botei aqui eu larguei aqui ah sim beleza deixa eu ver os motores que esse carro tem aqui o V10 aqui já foi para essa aqui 400 cavalos ó eu acho que dá até para fazer uma redução de peso ali ó 475 cavalos com biturbo transmissão aqui deixa eu colocar logo o diferencial transmissão vou botar esse aqui velho essa outra aqui parece que eu perco a arrancada vou botar esse aqui então aí já vou aqui na redução para a gente ver se dá vai vai essa aqui ó 1400 kg 400 cavalos manobra absurda acho que eu vou diminuir essa manobra aí hein acho que tá com muita manobra mano vou tirar esse pneu aqui hein vou tirar esse pneu colocar esse aqui ver se eu consigo reduzir mais o peso aqui ó deixa eu ver não vai não mas dá para colocar potência né será que vai dar para segurar ele com 9 de manobra acho que dá hein classe esse aqui vou botar esse biturbo aqui vou tirar esse bagulho aqui ó pronto aí eu coloco deixa eu ver esse aqui então classe S o caramelo certo garoto você já teve os seus 15 minutos de fama todos os olhares agora estão de volta para a celebridade de verdade esse cara tem os carros mais loucos do jogo velho eu queria demais esse R8 aí também esse R8 aí a primeira vez que eu andei com ele foi no... o Need for Speed o Need for Speed o Mosto Anta de 2012 foi a primeira vez que eu andei com esse carro aí eu não sou muito fã de conversível não mas esse carro eu achei da hora acho que ficou legal o design dele achei que era um atalho ali quase como um carro na parede esse carro aqui ficou um papelão hein como o carro é nível baixo né o nível dele já é baixo aí dá para a gente colocar muita coisa tá com o motor do R8 tá com o motor do R8 provavelmente deve estar mais leve que um R8 e com mais manobra né tomei uma bicuda aqui ó vou aqui no fuso carramassa pra caramba aqui no Horizon hein eita lasqueira velho o que eu estou fazendo minha vida mano agora acelera aí pô o TT ia ficar da hora também na S né que ele tem manobra botar um motorzão de R8 nele aqui ia ficar doido hein as cores desse jogo aqui é massa demais né imagina quando a gente poder jogar no PCzão aí a 60 FPS e ir rodando de boa mesmo eu sei que muita gente vai falar ah já tá rodando de boa mas não tá né cara não tá igual no console por quê? o emulador lá é do 360 né pai eita fica sujo o emulador lá é de 360 e aqui tá emulando um Xbox o Onyx né e eu tô jogando um série S bom você realmente conseguiu fazer milagre rapaz mais um evento aqui já tá na hora né mais um evento já tá na hora que que é isso aqui mano a gente vai ganhar o que? ah o Aston Marching que vai dar no evento sazonal da semana que vem obrigada, comece a dirigir você chegou ao seu destino você gosta de correr? você vai amar essa exibição mas não é moleza seu adversário não vai cair sem lutar e ele está em um helicóptero boa sorte nessa tarefa vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá estou na dúvida se é esse carro aqui que vai chegar aparecer no... já saí em primeiro já... se esse carro aqui vai aparecer na semana que vem ou é na próxima... se esse é o Speedster que vai aparecer lá no Horizon 5... se esse é esse aqui ou é o Speedster... essas curvas aqui não dá pra me acompanhar esse helicóptero em nada... o bichão é bem... bem arisco... esses detalhes... é bonito demais... muito chique... desde muito tempo hein... freia meu filho, freia... claro que a saída de curva dele é muito... muito agressiva... ele sai muito de traseira... o bichão acelera... na hora que você... segura o acelerador o bichão vai... acho que tem muita curva hein... essa exibição aqui ela tá... consegui ficar na frente... não fala que é terra não... meu Deus... me coloca na terra... sério... é que eu rebento o carro... só pode... ai vem... saí na frente ainda... caraca eu tô bem então... aqui não vai dar não... muito massa né... o helicóptero colado mano... eu tinha esquecido cara... ai vai... na frente... e segura... que não pode soltar acelerador né... vou bater... e bati... você pode ficar com a chave do carro... o patrocinador deseja que fique com ele... eu farei contato se precisar de um piloto... para outras exibições... eu acho que se a gente fazer esse evento aqui... a gente vai... já liberar... a corrida contra o Darius né... mas eu queria concluir pelo menos as sprints né... ai só vai sobrar aqui corrida de circuito... se não ficar muito grande a gente faz elas também... vamos fazer essa corrida aqui ó... Lamento dizer que vou vencer essa corrida bem rápido... porque tem outro comercial para gravar logo mais... esse carro aqui está com o aerofólio do Furza... eu não acho que ficou feio... deixei nos comentários o que você achou... eu acho esteticamente esse aerofólio aqui... muito mais top... do que o aerofólio... o aerofólio atual... eu acho que combina mais com os carros... não é o mais bonito de todos né... mas eu acho que combina melhor... tanto é que eu fui perceber ontem... que o aerofólio lá do Viper... edição de aniversário... ele e o design é o mesmo desse aqui ó... engraçado né... mas ficou muito grande lá naquele Viper... eu acho que ficou muito grande... vou ver se até eu acho uma corrida... para a gente correr com o Viper... para a gente fazer uma análise... vamos lá... ficou muito boa essa Lamborghini aqui hein... está com aderência legal... o freio eu estou tentando me acostumar... porque eu estou jogando sem freio ABS né... eu não uso mais a trava... que eu já ensinei no canal... como jogar sem freio ABS usando a trava... que é um método muito bom... mas depois que você acostuma a jogar... sem a trava... eu acho que fica bem melhor ainda... jogar sem freio ABS é muito bom... com a trava ajuda demais... e sem a trava você fica mais rápido ainda... e eu percebi aqui... o desempenho na frenagem melhorou muito tá... é tipo força 7... você só encosta o dedo só... você não precisa nem apertar tudo... só uma triscadinha que você dá aqui no freio... o carro já para na velocidade muito boa... olha... apertei muito... ele chega travou... está muito bom o grip desse carro... a gente já correu aqui hein... não me lembro desse traçado... mano... que jogo lindo... lindo... tá... é... é... eu fico triste que muitos jogadores aí... querem jogar esse game aqui... e ainda não está tendo a oportunidade... porque ele não está na loja... continue acumulando pontos... estou gostando disso... certo... você está lutando pela coroa do Horizon agora... era isso que você queria... tenho que admitir... eu sonhei com isso... a última corrida... oito pilotos... você vencendo o Darius... e se tornando campeão... torne isso realidade... por favor... mano... vamos logo pegar essa corrida final aqui... nível Elite... esse evento aqui... ele vai dar 5 milhões para a gente... uai... demorou então... tem que ser um carro R1 né... após 400 metros... você chegará ao seu destino... você chegou ao seu destino... você tem muito peso sobrecarregando esses ombros inexperientes... tem certeza de que não vai surtar? a pressão está chegando mesmo agora... um escorregão... só um... e você é meu... é aqui que o seu conto de fadas termina... com um solavanco... cabe a mim perder... não a você ganhar... você acha que eu vou dar o meu título para você? é melhor pensar duas vezes... que eu vou dar o seu... beleza... vamos lá... vamos lá... mas será que MC 12 aqui do meu lado... eu queria pegar ela... esqueci... eu acabei pegando o Zonda... mas eu acho que o Zonda é mais competitivo... eu acho que ele é mais equilibrado... pelo menos não fosse a Horizon... o Zonda é muito bom... Mas a MC12 também, ela tem muita velocidade, né? E ela tem bastante manobra. É um carro muito interessante. Vamos lá, vamos lá. Vamos com esse carro aqui mesmo. Mesmo eu não utilizando o câmbio manual com embreagem, as trocas de marchas estão rápidas. Está rápida ainda. Eu acho que o carro tem tanta potência que se eu usar o câmbio manual com embreagem, eu acho que ele fica meio desequilibrado. Só que eu percebi uma certa... um certo lag na troca de marcha. Mas ainda está competitivo. Nossa, cara. Quase. Quase. Opa. O bichão é bom de reto, hein? Acho que sair de terceira é uma boa para esse carro aqui. Sai fora a Ferrari. Sai fora a Ferrari. Está fechando, ó. Ó, o Darius arrancou a placa ali. Acho que ele está sentindo, hein? Acho que ele está sentindo a pressão. Bora, 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 bora. Ih, caraca, velho. O carro pulou ali e não deu tempo de virar. Bora. Esse carro tem aderência. Tem muita aderência aí. Bora. Agora não é busca aí. Agora não é busca. Vai lá na frente. Vai, 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 velho. Olha a Ferrari na reta. Aqui ela é boa, né? No Horizon 5 a bicha está cansada. Aqui é isso. Bicha é malandro, hein, velho. Meu carro apagou. É o freio ABS desligado. Toda hora ele arranca aquela placa ali. Vamos, vamos. Vamos. Esse aqui é curva de alta, né? O câmbio manual é massa, né? Você dá uma reduzida ali, o bichão gruda. Esse jogo, velho, um joguinho desse aqui, né? Você usa técnicas de pilotagem para andar com um joguinho arcade. Freio, freio motor, freio motor. Tem o trial braking. Tem o short shifting também. A gente usa muito aqui. E é um joguinho arcade, né? Faz drift igual need for speed. Faz tudo. Só não tem a customização que tem no need, né? Porque depende do motor esporte. Estou passando mal com o freio com esse carro aqui, velho. Eu acho que eu vou aumentar mais a zona morta do freio. Porque esse Roraes aqui não tem aquela... Você não tem um feedback que tem o Forza... Acabei errando ali. Eu sabia. Parece que do nada o freio ficou ruim. Você não tem aquele feedback que tem o... Forza Roraes ou Forzas atuais, sabe? No controle, para você saber se está no limite de frenagem. Como é que está a pressão de freio. Parece que eu estou nervoso, hein? Parece que eu estou nervoso aqui. Aí, ó. O que eu fiz ali? Eu vi que ele ia frear. Eu meti o louco. Reduzi para a segunda marcha para usar o freio motor. E depois eu adiantei a terceira. Para ele não sair de traseira de segunda, né? Para fazer o short shift. É um jogo muito bom, né? A gente não tem o nível de customização que tem o Need for Speed. Mas eu acho que a gente tem o mais importante que tem que ter no jogo de corrida, né? Que é a física. Que é uma coisa que falta nos jogos atuais aí. Última volta já. Um milagre. Eu só perdi o meu retrovisor. Achei que eu ia arrebentar o carro todo nessa pista aqui, mas... Está de boa. Ah, eu lembrei só de encostar o dedo no freio. Bora, que essa corrida aqui já é nossa. Achei que eu ia arrebentar o carro todo nessa pista aqui. Uau, você conseguiu! É um novo campeão do Horizon. Dizer ninguém é herói. Que história. E eu aposto que apenas no primeiro capítulo. Um novo campeão. Exatamente o que o Horizon precisa. Incrível. Certo, você teve sorte. Até mesmo um piloto mediano tem sorte de vez em quando. Mas o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Vamos lá. Agora... Não dá tempo, né? Já vem direto para a última corrida. Achei que dava tempo de comprar outro carro. Pelo menos eu entrei com o carro bom, né? Vamos ver se a gente consegue acompanhar ele. Tentar levar o carro inteiro até o final da corrida. Eu acho que vai ser difícil porque a pista é muito estreita. E tem muita... É muito rápido o carro, né? 330... Vamos lá, vamos lá. Qual carro você acha que eu deveria ter pego? Acho que muita gente vai falar que... Sei lá... McLaren, F1 GT... Talvez outros modelos aí. Vamos lá. Ó, tá buscando, hein? 349. Tá começando a buscar ele. Depois eu vou marcar um dia na live para a gente terminar tudo, né? O resto. Falta mais carros de celeiro. Tem... Tem algumas corridas de circuito, né? Que eu vi que o pessoal foca mais na cutscene na hora de fazer a série, né? Eu vou ver se eu deixo a média de 25 a 30 minutos. A gente faz as corridas e deixa as melhores, tal. Principalmente as corridas rápidas. Que teve uma pegada legal também. Caraca. Bora, bora. É um olho na pista e outro no mapa. Opa! Ah, não. Aí... Até o Darius... Eita, lasqueira! Até o Darius... Ali foi de propósito, velho. Jogaram o carro ali de propósito. Vamos lá. Vamos concentrar aqui. Para a gente ver se... Se a gente consegue chegar vivo até o final. Tem que prestar atenção nesse freio aqui que eu estou apertando ele demais. Eu já perdi um retrovisor. Eu perdi um retrovisor e agora eu vou perder o aerofólio. Fico chateado é quando eu perco o aerofólio. O que é isso, irmão? O que é isso, Darius? O que é isso, Darius? Eu perdi um retrovisor. O NPC freou para me bater nele. Sem vergonha. Nossa, eu matei o Darius Matei Ai, eu matei o Darius, cara Vamos lá, vamos lá O esquema é não deixar ele sumir, né Olha, ele bateu Meu irmão, que adrenalina Que adrenalina é essa, rapaz Ah, não fala que é terra, não Ah, não Sai fora, Darius Frintz Não pode deixar ele sumir Esse carro dele tá bom de reta E os NPC ajudando, né Eu acho que tá tudo armado aqui Realmente Tá tendo uma conspiração aqui contra o jogador principal Ah, dessa vez Vai, acelera Vai, vem Ah, essa parte aqui é paia, mano É, eu tô ligado nessa parte aqui Ah, já comecei muito bem Nossa, velho Darius, pra onde você tá indo Darius Pra onde você tá indo E pra onde eu tô indo também Cadê ele? Quero nem saber Vou embora Mano, que corrida é essa Cadê ele? Nossa, essa parte aqui é paia também, viu Olha, olha, olha Irmão, eu vou levar esse carro aqui Nem que eu chegue lá só com pneu Pneu travando, pneu travando Deveria tá com a ABS ligada Se eu tivesse com a MC12 Corsa Eu ia passar nessas curvas aqui a milhão Mano, eu tô nervoso Na moral Caraca Que a qualquer momento ele pode chegar a milhão O caramelo já tá latindo ali, ó O caramelo já tá latindo ali, ó O caramelo já tá latindo ali, ó Mano, eu tô nervoso Mano, eu tô nervoso aqui Caramelo não para de latir ali, velho Caramelo não para de latir Nossa senhora Caraca, velho 84% Vai, 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 vai Eu tô ligado que ele aparece do nada Sai Olha, olha esses carros Um monte de carro agora, velho É conspiração Cadê a galera da teoria da conspiração? Dá ideia aí Olha aí Olha aí Olha aí, rapaz Eita 90% Bora Empolga não Não empolga não Ah, pelo amor de Deus Isso aí foi na cara de pau, viu Do nada Já perdeu, gente Já perdeu Bora Não tô enxergando mais nada aqui Desce aqui Aqui Boa, boa, boa Ah, até que foi de boa, né Foi de boa o caramba Eu... eu... suponho que isso seja seu Meu patrocinador vai ficar furioso Cara, eu vou falar pra você Esse final aqui foi meio estranho, hein Porque, tipo assim Uai, eu fui campeão, tal E tô com o carro do Darius aqui E não mostrou aquela... os créditos lá Não mostrou, não Os caras falaram pra ele Não, precisa fazer tudo, não Que vai mostrar Não mostrou, não Será que aqueles créditos lá é pra mostrar algo Que realmente... Não sei, né Deixa aí nos comentários o que você acha A gente terminou a nossa série E em breve a gente vai começar o Forza Horizon 2, beleza? Espero que tenha gostado E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau